Quimpa Troca Cataguiri é um político, ativista e conferista brasileiro. Nasceu na cidade de Salto, em São Paulo, mas desde cedo se interessou mesmo foi por assalto, é, digo, política. Na adolescência, por ser muito nerd, ficava trancado no quarto fazendo vídeos sobre políticas. Resolveu participar da campanha pelo impeachment da então presidente Dilma, para ver se assim conseguiria pegar uma mulher pela primeira vez. Foi um dos fundadores do NBL, Movimento Brasil Livre, e até hoje não cumpriu a promessa do Brasil ficar livre. Dilma. Foi um deputado federal duas vezes, acabando com o estereótipo que japonês adora trabalhar. Pretende sair candidato a prefeito de São Paulo, que como prefeito japonês deixará de ter o... Minhocão. Mas antes de enfrentar seus adversários políticos, está na hora de quem Cataguiri enfrentará... Cuidada! É um prazer, senhoras e senhores, que chamamos aqui hoje para sentar na nossa cadeira elétrica. Ele, King Cataguiri! É um prazer, senhoras e senhores, que chamamos aqui hoje para sentar na nossa cadeira elétrica. Seja muito bem-vindo, King. Olha, o cara é político mesmo. É político. Olha, só nessa já queria dois votos. Olha, King, seja bem-vindo. Muito legal ter você aqui. Boa, cenzão depois, hein, galera. Hoje vai ser difícil. Olha, que legal que você tem todo esse fã-clube, King. Isso é muito bacana. Aliás, para quem acompanha a fritada, eu queria lembrar que a última fritada que a gente fez foi com o Naldo. E a gente resolveu seguir esse padrão de só fritar a gente mentirosa. Então, nada melhor do que um político. Hoje aqui, porque se é para achar mais mentiroso, vamos chamar um profissional, né? O pessoal questiona muito, viu, que ele fala assim, ah, mas você só frita um humorista de direita. Na verdade, porra, a gente convidou o humorista de esquerda. Estamos esperando aqui, a porta está sempre aberta. Aliás, eu acho que a gente vai deixar fechada, que daí o Boulos invade. Mas, é importante falar isso. Na verdade, não é direita e esquerda. A gente quer fritar mais político, né? Como fazem na gringa, os caras já fritaram altos políticos. A gente quer fritar mais político. Agora, a gente está com o patrocínio da Insider. Quem sabe, se a gente colocar dinheiro nas cuecas, né? Os caras começam a vir e participar mais, de verdade. A fritada está cada vez mais inclusiva. Eu queria já falar de cara para a galera da lacração. Que vai, porque isso, porque aquilo. Está inclusiva, assim. Nós já fritamos travestis. Nós já fritamos lésbicas. Nós já fritamos trans. Na fritada. E agora, de verdade, o primeiro representante das minorias. Vocês sabem quando eu falei, Pô, nós vamos fritar o japonês. Os caras falaram, que porra é essa? Hot roll? A última vez que teve uma fritada mesmo com japonês foi em Hiroshima. A história lembra isso. O Kim, me responde uma curiosidade pessoal que eu tenho, de boa. Boceta de japonês aí invertida mesmo? Não, porque se for, cara, isso pelo menos explica essa tua cara aí. O Kim, ele tem uma cara meio do avesso, não parece que nasceu do avesso? O Kim é um japonês, mas parece um japonês meio do Paraguai, tá ligado? Custa mais barato, mas dá dor de cabeça, não é? Ele tem uma cara meio de boliviano. Às vezes, no parlamento, eu nunca sei se ele vai falar ou vai tocar uma flauta. Eu fico na dúvida. De verdade. Mas a verdade, cara, que por mais que a gente fale, o Kim é o cara que representa a classe dos humoristas, entendeu? Ele tá sempre do lado, até porque o Kim sabe fazer piada. A última é que ele vai sair prefeito de São Paulo. Qual que é a próxima? Vai querer lançar o Danilo Gentili, presidente? A verdade, galera, nós já assistimos àqueles filmes japonês, Godzilla, né? Ultraman, Jaspion, né? É o bastante pra saber que japonês adora destruir uma cidade. Kim, você é a favor do aborto, né? Você é contra o aborto? Pena que tua mãe pensou diferente. Mas Kim Kataguiri, senhoras e senhores, é o cara que... O Kim não é qualquer político, cara. O Kim, ele criou uma lei agora, que vai chamar Lei Léo Lins. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Finalmente, um político que pode defender essa classe sofrida, eu tô falando dos corno. O Kim, uma vez, foi atropelado, né? Por um cara bêbado. É verdade, ele foi atropelado. Na época, até rolou uma vaquinha pra arrecadar dinheiro pro cara comprar mais bebida. Teve aquela merda do podcast do Monarque, que todo mundo lembra, né? Sim. Não, o Kim, na época, precisou se retratar com a comunidade judaica. Ainda bem que só foi uma retratação, que se fosse uma circuncisão, ele ia ficar sem pau. Vamos lembrar das coisas aqui. Vamos lembrar que você, no começo, se apoiou lá o Bolsonaro pra se eleger, que aí todo mundo lembra, depois começou a meter o pau, o Bolsonaro ficou puto, a imprensa colou, falou, e aí, o que você vai falar, Bolsonaro? E o Bolsonaro, sobre o quê? Sobre o Kim que te apoiou, agora não apoia mais, esse japonês vagabundo. Filho da puta. Sabe qual é o apelido do saco dele? Vinicius, tá sempre do lado do Toquinho. Brincadeirinha, tá aí, ó. Céu, céu, céu. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixa o seu joinha e clica no sininho também pra você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui, esta revista chama-se Revista Valete, é a revista do Movimento Brasil Livre, que, ó, tá linda, e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui, ó, uma folhadinha pra vocês, pra vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional, e pra você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link, que eu vou deixar aí na descrição, pra você receber a valete bonitinha, aí na sua casa, com artigos de gente muito inteligente, pra te atualizar e te deixar, né, no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a Revista Valete, que ela tá muito boa, e toda semana, todo mês, a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete.